Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabitão Conheci uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile, ela joga o rabitão Enfim no rabo, olha pra trás Enfim no rabo, olha pra trás Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do brabo do Ravio M3 Enfim no rabo, olha pra trás 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 Uma novinha que não dava atenção Mas quando ela chega no baile ela joga o radietão Quem fina o rabo, olha pra trás Quem fina o rabo, olha pra trás Empina essa bunda, de quatrão Empina essa bunda, de quatrão Empina essa bunda, de quatrão Empina essa bunda, de quatrão